Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem calcular o valor aqui desta expressão. Depois fazemos juntos. Então, temos aqui esta expressão. E nesta expressão existem parênteses, existem somas, multiplicações, expoentes, e nós temos de saber o que fazer primeiro. Para isso, temos de ter em conta a prioridade das operações. Primeiro fazem-se os parênteses, depois os expoentes, depois multiplicações e divisões, e só depois as adições e as subtrações. Então, vamos começar por calcular aqui o que está aqui dentro deste parênteses. Aqui sabemos que temos de fazer primeiro esta divisão. Primeiro temos de calcular isto, antes de calcular esta soma. Então, vamos nos preocupar com isto. E para calcular aqui esta divisão, este quociente, primeiro temos de fazer o numerador e o denominador. E aqui no numerador, reparem que há aqui um expoente, há aqui uma multiplicação e há aqui uma soma. Portanto, a primeira coisa a fazer é este expoente. Nós não fazemos simplesmente daqui para aqui. Primeiro fazemos este expoente, depois fazemos esta multiplicação e só depois é que fazemos esta soma. Então, este expoente aqui, 2², é a mesma coisa que 4. Então, tem aqui um 4. Depois, reparem, temos de fazer esta multiplicação antes de fazer a soma. Então, depois vamos fazer aqui esta multiplicação. No denominador, é a mesma coisa. Primeiro fazemos a multiplicação e só depois é que somamos aqui com o 7. Então, quanto é que isto vai dar? Isto vai dar 1 quatorze avos, este aqui. Depois, multiplicado, e aqui dentro deste parênteses, vamos ter esta fração, que vai ser 1 mais, e aqui 4 vezes 3, que vai dar 12. Depois, no denominador, vamos ter este 7 mais 2 vezes 3, que dá 6. Bom, e finalmente, somamos com 1 e ainda depois temos de fazer 1 quadrado. Então, temos aqui 1 mais 12 e este 1 mais 12 é a mesma coisa que 13. E aqui no denominador, temos 7 mais 6, que curiosamente também dá 13. Então, aqui temos 13 e no numerador também temos 13. E claro, temos de dividir 13 por 13 antes de somar com 1. Portanto, primeiro temos de fazer aqui esta parte. E este aqui vai dar 1. 13 a dividir por 13 vai dar 1. Então, vamos ficar com quantos? Vamos ficar com 1 quatorze avos a multiplicar por este 1, que vamos ter aqui, somado com 1 e isto tudo ao quadrado. Então, agora, antes de fazer aqui este expoente, temos de fazer o que está dentro do parênteses. E aqui dentro do parênteses, nós temos 1 mais 1, que é a mesma coisa que 2. E só depois é que vamos fazer aqui o expoente. Agora, este expoente aqui, 2 elevado a 2, vai dar 4. Então, nós ficamos com o quê? Ficamos com 1 quatorze avos vezes 4, que é a mesma coisa que dizer 1 vezes 4 a dividir por 14. 1 vezes 4 a dividir por 14. De qualquer das formas, isto vai dar 4 quatorze avos. Bem, e se quiserem, ainda podem simplificar esta fração. Nós podemos dividir o numerador e o denominador por 2 e obter 2 sete avos. E é assim que se simplifica esta expressão. Passo por passo, tendem atenção as operações que devemos fazer primeiro.